A 15 dias o Palácio do Governo da Guiné-Bissau foi atacado por homens armados numa altura em que decorria um Conselho de Ministros sob a presidência do Chefe de Estado. Este ataque que causou oito mortos continua por esclarecer, estando atualmente a decorrer um inquérito neste sentido. Em entrevista exclusiva à RFI, o Chefe do Governo, Nuno Nabian, abordou as problemáticas atualmente em debate na sociedade guinense, as buscas, o envio das tropas da CDAO e o relacionamento institucional com as Forças de Defesa e Segurança, o Primeiro-Ministro guinense, começando por recordar o que sucedeu no dia 1 de fevereiro. Depois dessa tragédia que aconteceu no Palácio do Governo, estamos a tentar recuperar disto, como certamente é acompanhado, foi um ato muito violento. Todos os membros do Governo que estavam presentes na sala da reunião do Conselho de Ministros, incluindo o Presidente da República, não é? Era quase uma e pico da tarde. Houve um arrebentamento fora e nós, na altura estava no Correio, na reunião do Conselho de Ministro, pensámos que fosse um arrebentamento de um pneu de caminhões para aí fora. Logo a seguir, houve tiroteios de aca, não é? De matriadoras. Seguindo disto, houve de novo um arrebentamento de um bazuca. Daí percebemos que, de facto, era um assunto sério, não é? Ali, como é óbvio, todo mundo está a tentar sair da sala da reunião. Não havia controle na saída. O Presidente da República saiu e foi conduzido pela segurança para esconder numa sala na área do Ministério de Comunicações e nós, a maioria parte dos ministros que estavam na sala, saímos pela porta de trás para o recinto. O protão do murro que veda o Palácio do Governo estava fechado. Fomos obrigados a passar por cima e pronto, saímos, escapamos. Estava como vice-primeiro-ministro, o ministro da Defesa, o ministro do Interior, o ministro da Agricultura, o diretor do gabinete do Presidente da República, conseguimos escapar por essa via. Então, fomos para o seminário, fomos bem acolhidos no seminário e ficámos lá durante quase cinco horas de tempo, que durou, portanto, esse tiroteio. Penso que não é admissível no mundo atual em que estamos. O presidente, se socorrer, ganhou as eleições. Isso, penso, há muita coisa que é dita na média, não sei o que, por aí fora, mas nós, os guinezes, sabemos que ele ganhou. Para sair do poder, tem que ser via democrática. Agora, pegar as armas, tirar a vida às pessoas, isto é muito complicado. Depois do que sucedeu, há duas semanas foi encaminhado um inquérito. Teve alguma informação sobre o andamento desse inquérito? Já, fizeram-me um briefing, que os trabalhos estão a andar. Há algumas pessoas que estão à custódia das autoridades. Estamos à espera que o trabalho seja feito, que seja um trabalho transparente, justo, e os autores deste ato devem ser levados à justiça. Moreram oito indivíduos, incluindo um dos seguranças do primeiro-ministro. Foi baleado na porta quase do meu gabinete. Há dias, o Presidente da República acusou três antigos oficiais, que foram condenados no passado por tráfico de droga, de estarem por detrás do que aconteceu. O que é que se pode vislumbrar relativamente ao que sucedeu? Há muita especulação. Eu não gosto de pronunciar sem ter factos. Tudo está sob investigação. Há pessoas que foram detidos porque há alguma ligação à volta de tudo isto. São suspeitas, não é? Portanto, estamos à espera, de uma forma serena, que a justiça faça o seu trabalho. É verdade que o Presidente falou disto, relacionou os factos com a possível atividade de narcotráfico e também falou-se sobre a possibilidade de ser um golpe orquestrado ou um ato terrorista. Portanto, há ligações, certamente. O Presidente esteve lá cinco horas de tempo preso e o Presidente teve a oportunidade de ouvir as pessoas a falarem. Portanto, à volta daquilo que sucedeu. Só a Justiça é que vai clarificar toda essa situação. Desde os acontecimentos de dia 1 de fevereiro, houve uma série de medidas que foram tomadas para além do inquérito que está a ser conduzido. Estão a ser, nomeadamente, efetuadas buscas, casa a casa, pelas forças de segurança, à procura de armas para evitar novos atos violentos. Poderá ter falhado alguma comunicação? Isto está a gerar um certo pânico no seio da população? Sim, certamente falhou alguma coisa em termos da comunicação. É normal que isso aconteça, porque ninguém sabe exatamente as pessoas que estão envolvidas nesse ataque. Fala-se, portanto, de rebeldes de Casamance, fala-se de pessoas envolvidas no tráfico de droga, por aí fora. Portanto, de onde é que saíram com as armas? Foram bazucas e acas. Foi uma coisa terrível. E, por enquanto, algumas das pessoas estão em fuga. Claro que há necessidade das autoridades tentarem fazer o trabalho de investigação. Há relatos de buscas que não correm muito bem e que, inclusivamente, há pessoas que são agredidas durante essas buscas. Há, pelo menos, denúncias neste sentido. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro tem a dizer quanto a isso? Eu penso que as pessoas que estão a fazer este trabalho são muito responsáveis. Eu não creio que alguém de autoridade, se a pessoa é chamada, é suspeito, tem que ser procurado. Agora, se houver alguma resistência, ali as autoridades têm que atuar. Se a pessoa é suspeita e é chamada para ser ouvido, espero que tenha houver uma colaboração nesse sentido. Mas eu não tenho informação alguma que está a ser utilizada à força para levar as pessoas para a justiça. Não tenho essa informação. Perante esta situação, foi decidido na cimeira da CDAO que poderia ser enviada para cá uma força de estabilização da CDAO. Como é que esta decisão surge? Também se falou, na eventualidade, de o Executivo, o Governo ou o Presidente ter falado com os responsáveis da CDAO para se tomar uma decisão neste sentido. Isto aconteceu de facto ou não? Não, não tenho informação que o Presidente pediu, alguma autoridade guinense pediu, portanto, o envio da força. Na verdade, houve uma reunião da CDAO. Os Presidentes decidiram que há necessidade de envio de uma força de estabilização do processo democrático na Guiné-Bissau. Portanto, isto foi uma decisão tomada nesta cimeira e, certamente, a CDAO comunicará oficialmente da Guiné-Bissau sobre esse aspecto e o processo será tratado de acordo com as normas que existem. Portanto, a CDAO entendeu-se por bem que é necessário uma força de estabilização do processo democrático no país. Agora, para que isso aconteça, tem que haver uma comunicação oficial da CDAO para as autoridades da Guiné-Bissau e as autoridades da Guiné-Bissau certamente pronunciarão sobre esse assunto. O Parlamento vai ser consultado sobre esta eventualidade do envio de uma força de estabilização da CDAO? Há, certamente, critérios, há normas, não é, que têm que ser seguidas. Por isso é que eu disse que é um assunto que vai merecer, certamente, uma análise mais profunda e as autoridades que serão competentes nessa matéria, certamente, terão a oportunidade de pronunciar. O facto de, eventualmente, vir cá uma força de estabilização da CDAO poderia acontecer dois anos depois da CDAO ter saído da Guiné-Bissau, com as autoridades a considerarem que as forças de defesa e segurança tinham plenamente a possibilidade de garantir elas próprias a segurança do território. Isto está a gerar algum debate também no seio da população, como acha que isto pode ser também interpretado ao nível das Forças Armadas? É bom também lembrar isso porque, como disse bem, a CDAO passou um longo período de tempo na Guiné-Bissau. Quem fez a petição da saída da CDAO na Guiné-Bissau foi o atual Presidente da República. Portanto, a CDAO saiu, as nossas forças de defesa e segurança assumiram a sua responsabilidade para criar clima de paz e tranquilidade para todo o cidadão. Portanto, é um assunto que, certamente, será tratado no fórum próprio. Não me cabe agora aqui dizer que as Forças Armadas não estão contentes ou estão contentes, a população está contente ou não está contente. Na verdade é que terá que ser tratado no fórum próprio e esperamos que seja assim. O atual Chefe de Estado Maior das Forças Armadas está ausente? Ele faz o elo de ligação entre o Poder Executivo e o Exército? Julga que isto ressente-se neste momento nas relações que existem entre o Poder Executivo e a classe castrense? Não, não. O Chefe de Estado Maior deve votar ainda esta semana, se houver. E estava, portanto, no tratamento médico em Barcelona. Está recuperado, está bem. E, na verdade, o Chefe de Estado Maior serve, de facto, dessa elo de ligação. Mas penso que não há nada extraordinário quanto a isto. As relações institucionais são boas. É normal, há muita gente que me pergunta, por exemplo, da minha relação com o Presidente da República. É normal que haja pontos de vistas diferentes a certas matérias. Mas de relacionamento com o Presidente da República é um relacionamento bom. E foi nessa base que temos vindo a trabalhar e garantir a estabilidade que é fundamental para este país. Em que situação nos encontramos neste momento aqui na Guiné-Bissau? Julga que há um risco neste momento que possa tornar a acontecer aquilo que aconteceu há duas semanas? Não, eu penso que não. As nossas forças de defesa e segurança estão a cumprir as suas missões, que é de defender a integridade territorial do país e garantir a paz e a estabilidade. E são homens que, de facto, deram muito para este país. Penso que não há nada assim alarmante. Isto que aconteceu, podemos até interpretá-lo como um ato isolado. Não é as nossas forças de defesa ou segurança que está envolvido nesse ato, sei lá, como querem descrever, terrorista ou, sei lá, golpe de Estado. Não é as nossas forças de defesa e segurança. O país está calmo, as pessoas estão a trabalhar. Aquilo que aconteceu é um ato que todos nós condenamos e vamos trabalhar para que seja resolvido, para que a justiça seja feita e que as pessoas compreendam, de facto, aquilo que aconteceu. Portanto, não há nada de alarmante para o país neste momento. Era Nuno Nabian, Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, em entrevista exclusiva. De Bissau, Liliane Henriquez, RFI.